Família, parece muito feliz, não é mesmo? E se por algum motivo, os pais decidem... O sul é tão podre que você tem que pagar 500 conto pra comer uma puta aqui na Bahia. A gente paga 30 e dá mais cachorra que tem. Quero ver se baiano não entra naquele inferno de churrasco. Vou entrar com tanta puta e tanta droga, vocês vão ver. Tá bom, Guitrind, tá bom. Eu tenho saudade de quando você não tava xingando o céu, biti. Agora é, virou essa porra. Caralho, meu Deus. Nego do sul, olha o nick do cara, mano. Nego do sul chegou. Olha só esse nordestino mandando donate. Caiu o Bolsa Família? Cabeça de berimbau acarajé quer? Quer? Vou jogar tanta água pra você. Cabeca de abajur. Salve tropa do sul. Tá bom, tá bom. Cala a boca agora. Vamos ver o vídeo. Ai, meu Deus. É o último, né? É o último, graças...